Normalmente a miopia aparece na adolescência, quando a criança tem o chamado estirão. Com o crescimento, o olho também pode ter um aumento de tamanho e isso causar a miopia. Muito raramente podem ter crianças bem pequenas, tipo 1 ou 2 anos, já com miopia. Mas isso já é uma alteração a nível genético e ainda bem que isso é muito raro.